O que? Não, não me acessei não. Cuidado meu filho, não fica dozão não. Tá pra você ver se é você, se tá lá de casa. Tá pra você ver se é você, se tá lá de casa. Tá pra você ver. Tá pra você ver se é você ver se é você ver se é que está dentro da sua casa. Você tem uma família lá, você tem uma jovem lá. Entendeu? Eu vou tirar a mão. 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 Abaixo aí. Tá, tá, tá. Eu vou tirar a mão. 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 Não vou tirar assim. E a sua cruzinha é chloride. E esse é... Eu quero tirar a sua nua. Eu cantar aqui. Menos cor. Existem máquinas. Perfeito agora quem tem maisidence de laase. Eu vou bater para não ficar para você. Obrigado.